Você aí que provavelmente já viu circular na internet a chamada deepfake. Esse tipo de técnica que usa inteligência artificial para combinar áudios com vídeos que já existem, tem sido empregada para aplicar golpes. Quem vai explicar isso melhor para a gente, como é que funciona essa tecnologia, é o Gil Giardelli, professor de estudos do futuro e também apresentador do programa Imponderável aqui na Record News. Gil, uma boa noite. Primeiro explica para quem não está habituado, talvez ao termo, mas já tenha visto o que é esse termo que eu acabei de usar, esse deepfake. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Rafael. Boa noite, Gil. Tudo isso começou lá atrás com Hollywood, onde fizeram voltar a cena Merlin Morrow, Marlon Brando e uma série de pessoas famosas através de uma tecnologia chamada VFX. Era muito caro na época, mas em 2017 o valor diminuiu muito, começou a se tornar uns aplicativos e começaram a fazer vídeos constrangedores usando o rosto de pessoas muito famosas. Até que com o barateamento dessa tecnologia, hoje você pode ir numa loja de aplicativos e tem lá dezenas desses aplicativos gratuitos que usam muitas imagens para criar brincadeiras de vídeos de pessoas dançando. Por exemplo, tem o TikTok do Tom Cruiser fake, que não é o Tom Cruiser, mas ele fazendo coisas engraçadas. Ele até gosta, mas agora está sendo utilizado para fazer coisas erradas, para fazer vídeos imitando filhos, mandando um filho, mandando para o seu pai pedindo dinheiro, pedindo alguma coisa desse tipo, porque como barateou muito a inteligência artificial, agora é só você recolher vídeos por aí, colocar nessa ferramenta e criar qualquer tipo de filme para enganar. Então a gente vive uma era que antes era assim, preciso ver para crer, agora a gente vai ter que questionar também. Gil, esse do Tom Cruiser eu vi ter um vídeo que é inacreditável, depois eu fui procurar para ver se era ele, era um vídeo num jardim, ele dançando, era impecável ali, você tinha que procurar para ver se realmente ele tinha feito aquilo. Quando a gente fala saindo de Hollywood, das pessoas são muito famosas, o que dá munição para esse tipo de prática é justamente o vídeo que a gente, eu, você, essas outras pessoas acabam publicando nas redes sociais e aí as pessoas que fazem esse ato vão lá, usam isso para fazer a criação deles? Exatamente, Rafael, 96% do conteúdo das gerações mais novas é toda feita em base de vídeos. Então isso está fazendo com que criminosos peguem esses vídeos, ficam observando o que essas pessoas fazem, suas famílias, e começam a criar vídeos para mandar, para pedir dinheiro, para pedir algum, enfim, algum favor. Está dizendo esse telefone, ele é temporário, eu mudei, mas puxa, sou eu mesmo, olha meu vídeo, me empresta um dinheiro, me coloca alguma coisa na minha conta. E muitas pessoas estão caindo nisso. Não só pessoas comuns, mas, por exemplo, na guerra da Ucrânia com a Rússia, teve ali duas pessoas da Rússia que são especialistas em deepfake e eles fizeram com que a prefeita de Berlim, o prefeito de Madri, caíssem numa reunião que não era feita com o prefeito de Kiev na Ucrânia. Então é um grande perigo o que foi feito para divertir, para tentar refazer a história de pessoas que já se foram, agora está sendo utilizado para o lado negativo, que é enganar as pessoas. Então fica aí uma dica, digamos, se você for pedir dinheiro para alguém da sua família, é melhor voltar a pedir olho no olho, porque nos vídeos, infelizmente, aqui no Brasil, especialmente, nós estamos com essa crise de confiança. Bom, Gil, e dá para a gente saber quando esse vídeo é falso? Ou só um especialista, de fato, que vai olhar ali frame para o frame e perceber que a boca não está batendo com o movimento e com o áudio? Gustavo, com a aceleração dessas novas tecnologias de inteligência artificial, até o ano passado você conseguiu observar, nas eleições presidenciais foram muito utilizadas, mas agora tem que ser muito observador, tem que ter um olho bem clínico para entender que a voz não está na exatidão, que o movimento da boca também. Então está cada dia mais difícil e a aceleração é muito rápida. A gente não vai conseguir realmente decifrar o que é real e do que é virtual. E para isso, vários países do mundo estão fazendo leis muito sérias, a China está fazendo uma lei muito séria sobre a realização de deepfakes, de fake news também, e agora está se discutindo, já tem uma discussão aqui no Congresso Brasileiro sobre isso, a gente vai ter que realmente ter leis para que não se tenha, imagine se antes com voz, já muitas pessoas caíram nesse golpe, agora com imagens, com vídeos vai ser mais complexo. Ô Gil, e essa é minha dúvida, por enquanto isso é tudo no modo editado, não dá para fazer, por exemplo, digamos que ao vivo, você citou um golpe e a pessoa fala, me liga para eu saber que é você, e a pessoa consegue usar esse programa e automaticamente simular que ele é o filho, então o filho daquela pessoa. Por enquanto tem que ser editado, não dá para fazer uma live, digamos. Não daria para fazer uma live, Rafael, mas, por exemplo, se ele deixar tudo pronto e ele tiver um supercomputador, e infelizmente as pessoas que estão fazendo esses golpes devem ter esses supercomputadores, em poucos minutos ele consegue editar essa conversa. Claro que ele vai falar que caiu a linha, não é tão rápido, mas está muito próximo desse conceito do que é real e do que é digital. E por outro lado, também você tem uma indústria sendo criada em volta disso, tem uma empresa da Austrália que ele criou para o centenário do cientista Albert Einstein, o Einstein dos tempos atuais. E aí você pode conversar com ele, você fica com aquela impressão que realmente é o Einstein ali nos dias de hoje, dando conselhos sobre educação. Você tem um conselheiro financeiro de um grande banco suíço, que essa semana foi notícia, o UBS, que o conselheiro dele financeiro é uma inteligência artificial simulando uma pessoa. Então, de um lado, você tem a polícia da Austrália, que o atendimento online é um tipo de um chatbot de um policial e você não consegue perceber. O que acontece? O rosto humano, ele tem em média 230 mudanças entre sorrir, ficar feliz, ficar triste. E esses rostos desses avatares, digamos assim, dessas ferramentas, já tem quase 200 formas de mudar. Então, está muito próximo ali de reconhecer realmente quem é humano e quem é um chat. Tá certo, Gil, obrigado pela participação e pela nossa conversa aqui. Até semana que vem, uma ótima noite. Uma ótima noite e eu sempre vou continuar assistindo vocês e espero que vocês não virem avatares. Eu também espero, também. Minha mãe também, acho que ela preferia eu aqui vivinho. Valeu, Gil, boa noite até. Um abraço. Boa noite. Boa noite.